Oi galerinha, aqui é o Júlio César, JC Veneno Estou aqui para falar de novo das zambucas espirales Eu fiz um vídeo mais cedo, bem curtinho o vídeo E explicando rapidamente Como que teve bastante amigos meus que ficou com dúvida Eu decidi fazer a segunda parte Mostrando mais detalhado para vocês Agora minha esposa está filmando Vai ficar melhor para eu mostrar para vocês A primeira dúvida que o pessoal está É para tirar a casquinha, certo? Que é um dos modos de propagação dessa linda planta Tá bom? Então está aqui, olha A um buco espirales, lá que você desplanta ela Ela fica com, está vendo? A casquinha fica separada Aí é muito simples Vocês vão chegar aqui e puxar Ela vai estralar, quer ver? Deixa eu usar aqui com a faca Porque está emendado Eu vou ter que dar um taia aqui para ajudar Vamos lá, vamos devagar que tudo dá certo Se tiver com muito difícil Vocês dá para, olha, o segundo passo é vocês começar Levemente passar aqui Agora ela vai trincar Olha Isso, agora ajudou Ela vai sair agora fácil Olha, olha Presta atenção Olha que coisa mais massa Está vendo? Pronto, saiu um pedaço Está vendo aqui? E eu vou plantar com vocês O vídeo vai ser um pouquinho mais comprido Mas eu vou explicar bem detalhado Está vendo? Olha, aqui ela vai estralar mais fácil Olha, estralou Está vendo? Beleza Olha, aí eu tiro toda essa parte da casquinha aqui Que já, essa casquinha Ela vai morrer Se você não tirar para propagar Ela vai morrer Então eu prefiro propagar Do que deixar a casquinha morrer Pronto Tirei essa Aqui, se vocês observarem Já está começando outra divisa Está vendo? Daqui mais ou menos uns 4 a 5 meses Dá para me tirar essa outra casquinha aqui Para propagar Hoje eu não Essa eu não vou mexer agora Porque eu já tirei uma Senão ela sente muito Ok? E pronto Agora eu ensinei vocês a tirar a casquinha Essa foi uma das dúvidas Agora a outra dúvida Que me perguntaram É sobre as raízes Se eu desbasto tudo Ou só um pouco Para me implantar Beleza Eu não desbasto tudo Eu só tiro Um pouco Está vendo aqui? Pronto Aqui eu já planto Essa aqui é uma matriz minha Minha filha Pega uma outra cuia Para mim, por favor Então Vou passar para o próximo passo aqui Porque eu vou plantar Minhas matrizes em uma cuia só Então eu vou ensinar vocês Vou colocar aqui em cima da mesa Para vocês verem Isso aqui já é tudo casquinhas Que eu já tirei Para me propagar Está vendo aqui? Tudo já é casquinha Que eu tirei dessas plantas Olha aqui Quer ver? Vou mostrar outra coisa aqui Olha, esse aqui é um bebê Está vendo? A casquinha já está separada Olha aqui Olha só para você ver Um bebê A casquinha já está separada Essa casquinha aqui Se eu não tirar Ela vai morrer Ela vai secar Então vendo ela secar Eu vou colocar ela Para tirar a muda Não tiro mais Não tiro mais Aquela aí já está solta Quer ver? Vamos ver se tem mais aqui Para eu mostrar para vocês Aqui já tem uma casquinha separada Olha aqui Aqui, ó Dá para ver certinho o sinal Para separar Só que esse aqui eu vou Ir com a faca Para ajudar a separar Essa casquinha Tá? Ó Estralou Está vendo? Estralou Deixa eu desligar o telefone aqui Beleza Estralou o primeiro pedaço Aí eu termino de tirar tudo Ó Não estraga a batatinha mãe A matriz Está vendo? Não estraga Ela tem É igual cebola mesmo Tem a divisa certinha de tirar Está vendo? A cebola vai diminuir Com certeza Que eu estou tirando Uma camada de casca Certo? E pronto Está aí Agora é só plantar isso aqui Beleza Pronto Esse passo já expliquei para vocês Muito bem explicado Olha aqui o outro bebezinho Com a casca já separando Ó Está vendo? Então enquanto já está separando assim É até mais fácil aqui Ó Está vendo? Gente É fascinante Esse aqui É o jeito de propagação por tecido Para fazer clonagem Tá? Agora eu vou ensinar vocês Como é que vocês vão colocar aqui no substrato Vocês vão pegar a casquinha Está aqui a casquinha, certo? Essa parte É o que estava grudado Essa parte É o que estava grudado na planta Está vendo? Ó Essa parte Que você coloca para baixo No substrato Só encosta Está vendo? Ó Só encosta Não precisa Aterrar É só aquela encostadinha Está vendo? Eu vou fazer aqui Vocês vão acompanhando aí Eu vou colocar várias casquinhas aqui Para vocês não ter dúvida Tá? Ó Ó Bacana? Agora vai ficar bem explicado Para vocês não ter dúvida De como propagar A ombuca espirales A ombuca concordiana Também se propaga assim O segundo método De propagação É por semente Só que é mais difícil De conseguir semente Eu até hoje Não consegui semente De ombuca espirales Tá bom? Então vamos aí Está vendo galerinha? Não tem muito segredo E ó Não pode pegar sol Essas casquinhas Senão ela desidrata O bom seria Ela ficar Na Numa sombra Só com intensidade De luz Tá bom? E sempre úmido Secou Umidece Tá? Pronto Depois eu termino aqui Para o vídeo Não ficar muito longo Tá? Então é isso Não tem segredo Sempre O lugar que fica Para baixo No substrato Ok? Sem dúvida Agora Então vamos passar Para a próxima parte Depois eu termino De plantar esses aqui Agora vamos plantar As Vamos plantar Umas Para vocês Ver Também Tá? Certo Está aqui Certo? Meu vaso Completo Gente O substrato É o normal Tem que ser O substrato Drenado Tá? Ó Enterro só as raízes Ou enterro a batata? Eu Eu Júlio César Gosto de Enterrar Quase toda a batata Só deixo A pontinha Dela aqui Para cima Tá vendo? Tá vendo? Bem pouquinho Voltando aqui Tá vendo? Raiz comprida Corto a metade Tá vendo? Cortei a metade Pronto Tá vendo? Perfeito Vou plantar aqui Vou plantar aqui Na minha cuia As minhas matrizes Gente Depois vocês entram Lá no canal Da Sandra Brita Ela também tem uns Vídeos muito interessantes Daí um book Inspiradas também E a cuia dela Gente do céu Pensa numa cuia Que está linda Sandra Brita Ó Estou fazendo uma cuia Também porque eu vi a sua É ideias Mirabulantes Tá bom? Vou Vou plantar mais uma Vou plantar mais O que vocês acham? Eu acho que vou plantar mais Acho que vou plantar mais uma aqui Vai ser bem essa Eu acho que a cuia vai ficar mais legal Não vai? Me diz aí no comentário depois Gente Não esquece de Comentar Se inscrever Dar o like Tá bom? Prontinho Ó Essa cuia vai ficar bonita Depois vocês olhem a cuia Da Sandra Brita Isso aqui ó Diz que o brasileiro Não inventa Diz que o brasileiro Copia Aqui tá uma grande Grande verdade Estou copiando Da Sandra Brita A cuia Porque a cuia dela Tá muito bonita Então é isso galerinha Segue lá no meu canal Me ajuda aí Me dê uma força Pra vocês É de graça Tá bom? Incentiva nós Fazer mais conteúdo Pra vocês E vai ter muito mais aí Qualquer dúvida Comente aí Me pergunte Que quem sabe O seu comentário Se torna Um novo vídeo Tem um comentário De uma seguidora minha Dizendo que é pra mim fazer Um vídeo De um tronco Com suculenta E colocar Fazer um tronco De suculenta Filmando pra vocês Logo logo Eu vou fazer esse vídeo E postar aí pra vocês Tá bom? E é isso aí Daqui uns dias também Vou fazer um vídeo De defensivo Batendo defensivo Nas minhas plantas Também é um conteúdo Vai ser muito bom Pra vocês Tá bom? Então é isso aí galerinha Muito obrigado E tamo junto Tchau 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 Tchau